Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Tá aí pessoal, a receitinha de hoje tá? Lombo Assado Escola, tá? É um lombo aí, feito pela Escola de Salgados para rechear o Salgado Escola, que em breve eu vou lançar, tá bom? Você vai aprender nesse vídeo, fazer todo o passo a passo, que esse daí é o recheio do nosso Salgado Escola. Bora lá aprender essa receita logo após a nossa vinheta. Bom pessoal, para fazer o nosso lombinho assado, eu tenho aqui um quilo e meio de lombinho fresco de porco. Olha só, eu comprei ele com essa capinha aqui ó, que eu vou aproveitar. Eu vou fazer uns furinhos nela para poder absorver bem o tempero, tá? Tempero simples pessoal, mas muito gostosa. Essa carne fica muito saborosa. E assim, se você não quiser fazer ela para o recheio do seu Salgado, você pode fazer ela para o almoço, para a janta, tá? Uma carne especial. Eu tenho aqui ó, quatro dentes de alho que eu piquei. Tenho aqui manjericão, tá? Um punhadinho de manjericão. Vou colocar pessoal, é equivalente a uma colher de páprica defumada, tá? Para dar um sabor defumado aí a esse lombinho. E sal, lembrando que sal a gosto. Para molhar aqui um pouco esse tempero, eu vou colocar molho shoyu, tá pessoal? Um pouco de molho shoyu. E aí eu vou passar esse tempero em toda a carne, tá? O ideal é você fazer isso de um dia para o outro, tá? Para a carne absorver bastante o recheio. Ou no mínimo duas horas. Você vai colocar a carne dentro de um saco plástico. Depois que passar o tempero todo nela, vai deixar descansando dentro da geladeira por duas horas, tá? Para absorver bem o tempero, tá bom? Aí eu já vou dar aquele salto no vídeo. Já vou começar aí a dourar essa carne. Ela vai ser assada na panela, tá bom pessoal? Eu assei a minha aqui na panela. E para você fazer isso, você vai colocar uma panela de fundo bem grosso, tá? No fogo. Quando ela esquentar, eu coloquei aqui ó, uma colher de sopa de açúcar. Vou deixar esse açúcar caramelar. Assim que ele caramelar, ó. Levemente. Não deixa caramelar muito para não ficar amargo. Eu vou colocar aqui ó, o equivalente a duas colheres de sopa de margarina, tá? Eu já coloquei aqui junto pessoal, cinco dentinhos de alho. Para saborizar esse caramelo aqui. E é aqui que eu vou dourando aqui o lombinho, tá? Já temperado. Olha só. Vou colocá-lo aqui. Vou dourando pessoal, de todos os lados. Vou virando ele. Coloquei ó, três folhas de louro. Que vai saborizar também. Deixar o aroma aqui ó. E um pedaço aqui, aproximadamente de 200 gramas de bacon. Que vai saborizar essa carne aqui. E vai ajudar a dar sabor. Olha só pessoal. Depois de douradinha de todos os lados. Você vai virando ela. Vai dourando. Aí quando seca o caldo, você coloca um pouquinho à toa de água. Só um pouquinho nesse momento de dourar, tá? Para você dourá-la bem. Olha que caramelo bonito ficou. O nosso lombinho aqui ó. E isso ajuda a entranhar o sabor na carne, tá? Isso faz toda a diferença. Aí pessoal. Depois que dourou todos os lados. Você vai colocar aproximadamente aí. Uma xícara e meia. Duas xícaras de água, tá? E aí pessoal. Já pode tampar ela. E vou deixar ela cozinhando aqui por duas horas. Lentamente, tá pessoal? Eu voltei umas três a quatro vezes que esse caldo vai secando para colocar água novamente, tá? Se você colocá-la na pressão, você vai ter que colocar um pouquinho mais de água. E aí ela pode assar até em menos tempo, tá? Mas lentamente assim pessoal. Ela fica muito saborosa e muito macia. Olha a minha aí pessoal. Depois de pronta, essa capinha dela fica muito cremosa, muito macia. E isso daí é no recheio do salgado de escola, pessoal. Pensa no recheio gostoso. Ela fica desfiando. Olha, eu vou mostrar aqui ó. O nosso londinho de escola. Não precisa nem... Olha, eu tô agando pessoal. Poxa vida. Porque eu experimentei e essa carne aí ficou show de bola. Olha aí ó. O bacon também, super douradinho. Olha, sobra pouco caldo. Esse caldo aí vai fazer, pessoal, o molho que vai no salgado de escola. Não precisa nem apertar o gato. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha aí ó. Essa capinha aqui também. Como fica macio. Tá super macio. Não precisa nem fazer força nessa capinha. Isso fica bem suculento. Agora pessoal, eu só vou esperar ela desfriar um pouquinho. E vou cortar ele em fatias, tá? E vou desfiá-la, tá? Para poder rechear o nosso salgado. Você tá aprendendo a fazer o recheio. Só que eu aproveito esse molho aqui, ó. Depois eu pego umas três cebolas grandes. E vou deixar caramelar nesse molho de salgado de escola. Quando ela caramelar, eu tiro ela do molho. Porque esse molho vai servir para fazer aí o creme de salgado de escola. E agora é o nosso salgado de escola. Então vou mostrar para vocês como fazer esse molho agora. É novidade aí do canal. Tá bom? Inédito aí para as colas de salgados. E mais uma novidade aí para vocês. Salgadinho, pessoal. Eu vou fatiar ela em fatias bem finas, porque vai ser o recheio do nosso salgado. E aí se você não quiser fazer o salgado, essa carne aqui tá pronta. É só você fazer a macarronese, a maionese. Já mostra ele para vocês. E um arrozinho caprichado. E tá pronto o seu almoço de domingo. Olha aí, pessoal. Depois que esfriou, eu vou fatiar a carne. Olha, a parte de cima fica tão macia que ela acaba soltando. Mas vai tudo, pessoal, no recheio quando você for montar o salgado, tá? Inclusive esse pedacinho de bacon também, eu pico ele bem fininho que vai um pedacinho também dentro do recheio do salgado. Fica muito saboroso, tá? Olha, a carne tá desmanchando. Você não imagina o perfume. Olha só, pessoal. Desmancha na mão a carne, olha. Muito macia e muito saborosa. Tá pronto aí o nosso recheio do salgado escola. Ou se você quiser, só aproveitar essa carne saborosa para poder degustar, fazer um almoço especial. Também tá pronto aí, ó. Vou mostrar também o bacon como tá super macio. Olha só, tá desmanchando o bacon também. E vai pedacinhos de bacon também para rechear o salgado escola. Tá? Então tá aí, ó. Eu vou mostrar ela depois de pronta. Tá? Eu coloquei um pouquinho, pessoal, da cebola caramelada por cima para dar um acabamentozinho nele. E enfeitar ele. Se eu fosse servir só esse lombo, eu colocaria umas batatas coradas aqui em volta. E pronto, pessoal. É um prato lindo, maravilhoso e super saboroso. Olha, vale a pena você fazer. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa. Tá bom? Então, tá aí o recheio. Um abraço para todos. Um grande beijo. E até mais.